E aí, hoje tem, hoje tem show de ferro, hoje o pessoal já tá chegando Daqui a pouco começa, o pessoal já tá arrumando suas barracas E aí, o pessoal já tá arrumando suas barracas, daqui a pouco começa Tem gente que tá na fila já aguardando aqui, meu Deus do céu O povo tá doido pra dançar E aí E aí